Assim Já É Demais Assim Já É Demais Assim Já É Demais Assim Já É Demais Ela Me Bate, Me Xinga, Me Ama Pra Tramar Na Gama e Me Deixar Suado Assim Já É Demais Assim Já É Demais Ela Me Bate, Me Xinga, Me Ama Pra Tramar Na Gama e Me Deixar Suado É Todo Dia Chega Em Casa Do Trabalho E Encontro Essa Negra Trabalhando Que Pecado A Gente Sabe Que A Vida É Mesmo Assim Um Dia Só Um Dia Chuva Vem Pra Mim Ela Se Saga Assim Um Dia Chega Assim Com A Garajé Mundo Verde Aipim Tava Na Cara Essa Negra Deu Pra Mim Aguante Como Bo Bebe Cantar Assim Compreon Andar La Gama e Me Deixar Suado Ne Grave Deu Que Quieres A Negra Se? 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 Assim Já É Demais Ela Me Bate Me Xinga A Me Ama Pra Tramar Na Gama E Me Deixa Suado Assim Já É Demais Não importa assim, essa negra Assim já é demais Não importa assim, essa negra Ela me bate, me xinga, me ama Pra trama na cama e me deixa suar Isso, Tocha Oliveira de Brasil Ai, mano, que é, meu irmão Mueve-te, mueve-te, essa negra Pra vocês no Brasil, ritmo De momento, reggaetão Dentro, dentro Aí na mar Dentro, dentro Assim já é demais Não importa assim, essa negra Assim já é demais Não importa assim, essa negra Ela me bate, me xinga, me ama Pra trama na cama e me deixa suar Assim já é demais Não importa assim, essa negra Assim já é demais Não importa assim, essa negra Ela me bate, me xinga, me ama Pra trama na cama e me deixa suar O chassuado